O Piripiri Repórter está aqui no local onde foi encontrado um corpo. O Sr. Francisco, ele nos contactou e nos trouxe até o local aqui. Percorremos aqui uma estrada pelas áreas, na região do próximo ao Caldeirão. E o corpo está ali, naquele local. Vem aqui, Sr. Francisco, como é que está o corpo? Eu queria que você descrevesse para mim. Está enrolado ali numa lona? Aquela lá é a lona, peça de lado até lá. Aqui é o saco que está a cabeça dele dentro. E lá, no rumo daquele fim, lá é os pés dele. Os pés dele, né? Deixa eu aproximar um pouco a imagem aqui. Os pés dele. Dá para observar um pouco escuro. E o saco lá em cima. E muita mosca ali. Como foi que você se deparou com essa cena aí? Você trabalha aqui na região? É porque eu estava trabalhando aqui para o Sr. Cabito. Ali. Ali no lote dele, no 64. Ali que eu estava trabalhando para ele tirar as estacas de sabiá. E quando eu peguei a bicicleta para ir embora. E eu cheguei aqui em cima de um putinhãozinho que está aqui. Dentro do Dena. Aí eu vi aquele jurubu e eu ia para cá e vi a lona. Aí dessa lona, aí eu me lembrei que era cama de peixe. E eu desci para vir olhar. E na mesma hora que eu estava querendo descer. Aí vinha outro velhinho. Colônia. Também. Que ele foi botar um rendendo lá do outro lado ali do Recurso. Aí chamei ele para nós descer para nós olhar o que era. Certo mesmo que era para mim poder dar. Se era mesmo gente ou gado. Aí você constatou, né? E realmente é um corpo. É, um corpo. Uma pessoa que está ali. Não dá para saber se é homem, se é mulher. Né? Mas pelo cabelo ali, assim, onde o jurubu rasgou, acho que é homem. Aí pelo cabelo, acho que é homem. O cabelo, né? O cabelo dele é homem. É pelos cabelos dele aí. Que aí, é que aí o jurubu rasgou bem assim. Aí ali foi o jurubu, bem aqui na cabeça dele aí, tá aí. Aí tudo foram bem. Que aí enterra pela uma parte da cabeça dele. Ah, assim. E está amarradinho lá. Está amarrado mesmo aqui lá. Ok. É, um corpo foi encontrado aqui nessa região, nesse local. Né? Ali tem um acesso por aqui. E outro por aqui, né? Que a gente vai seguir agora aqui. Até mais.